Oi gente, boa tarde, bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, porque comigo está tudo bem. Eu vou estar fazendo agora uma vitamina de abacaxi, vou estar mostrando a vocês como que eu faço minha vitamina de abacaxi, tá bom? Ó, primeiro, vou cortar aqui, ó, com muito cuidado para não cortar o dedo, ó, eu não corto a semente, tá vendo? A semente fica perfeita, inteirinha, aqui você vai fazer assim, ó, e cuidado para não cortar. Essa faca, ela não tem ponta. Aí eu vou fazer assim, ó, vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui. Tá bem madurinha, gente? Lembrando, tá, que eu lavei minha mão antes de eu começar com o vídeo. Aqui, ó. Agora eu estou colocando o açúcar, vou colocar um copo desse aqui. E aqui eu vou colocar metade de um litro desse aqui, porque eu não gosto dela grossa demais, eu gosto mais ralinho, tá? Então, eu vou estar colocando assim, ó, vou colocar um pouco para bater e depois eu misturo tudo. Agora eu bati essa parede. Ficou bem grosso, tá vendo? Eu vou pôr aqui, ó, olha como ficou bem grosso, ó. Agora eu dou mais uma batida aqui de novo. Esse leite, gente, já tá fervido, tá? Que eu fervi e pus aqui de novo ontem para não estragar, porque o congelador não dava. Pronto, gente, olha como é que é. É uma delícia, viu? Olha, eu vou postinho, ó. Agora eu dou uma misturadinha. Pera aí, tô botando o negócio aqui, ó. Eu misturo. Tô bem grosso, tá vendo, ó? Ficou uma maravilha, tá vendo? Agora, ó, eu coloco aqui. Vou pegar um copo desse aqui, olha. Olha, gente, que bonito, ó. Olha que maravilha. Vem lá, eu vou beber pra vocês verem. Gente, faça, gente. É muito bom vitamina de abacate. É uma delícia. Isso aqui tem muitas vitaminas, tá? Vocês podem fazer, que isso é muito bom. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar o vídeo, dar seu like e se inscrever no meu canal se vocês não é inscrito, tá bom? Então, beijo. Tchau. 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 Tchau.